E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor aí, na moral, fortalece aí com o seu like aí, certo? Deixa o seu like, compartilha o nosso vídeo aí, se possível, mano, dá uma moral pro nosso canal e também se inscrevendo, tá ligado? Quando você se inscreve aí ajuda bastante o nosso trampo. Falta pouquinho pra bater 200 mil inscritos, a última vez que eu vi, faltou 89 mil... Com pause, né? 89 mil inscritos, então, por favor, deixa o seu like aí. E aí, mano, qual que foi agora? Mano, uma mina, que desculpa, mas eu não conheço ela, viralizou, mas eu acho que ela é tipo a Red Pill das... Ela é Red Pill das Mulheres. Das Mulheres, ela tá no lado da Red Pill das Mulheres. Certo. Aí os caras gostam. É, os caras gostam. Aí os caras chamam. Os caras chamam. Aí os caras chamam. Mas ela viralizou... Eita, foi mal. Mas ela viralizou... Nossa, hoje tá foda. Hoje tá foda, hein? Eu já mandei um... Um pause, um eu pido, e agora viralizou ainda, vai. Viralizou no TikTok e nas outras mídias que é vídeos curtos, vídeozinhos dela falando sobre, tipo... Porque, tipo assim, ela tá do lado dos homens. Que bom. Não é o normal. Mas, tipo assim, às vezes eu fico meio com o pé atrás quando uma mulher tá do lado de um homem, defendendo um homem, tá ligado? Porque, normalmente, mulher não defende homem, irmão. Não mesmo. A não ser que ela seja sua mãe. A não ser que ela esteja vendendo curso. A não ser que ela esteja vendendo curso. A gente sabe. Ela tá vendendo curso. Eu sei muito bem o que é as mulheres de verdade numa roda de mulher. É isso aí. E nenhuma delas defende homem. Normalmente, os homens não tão com a bola toda, não. Não tão com a bola toda, não. Mas eu sempre fico com o pé atrás. Esse aqui tem o nome delas aqui? Isso aqui é antigo? Não, oito dias. Não, oito dias atrás? Oito dias. Por que o magrinho da OAB tá de máscara? Eu não sei se ele tá com coronavírus. Sei lá. Ele tá de máscara, caralho. Ele tá com língua elite? Qual que é o... Ele tá com uma espinha? Ele tá com escoliosis? Como é que ele tem, mano? Nossa, escoliosis é um negócio nada a ver com a máscara. Sei lá. Eu só falei o nome que me veio na cabeça, velho. Escoliosis, sua coluna tá torta. Ele tá com herpes? Aliado, andou beijando umas meninas que não deviam. As meninas que não estavam muito limpas. O que que aconteceu? Beijou uma GP que tava suja. É, ele tá com herpes. Tá fumando o canave queimou a boca? A filosofia de vocês é tudo novo pra mim. Cheguei agora. Você sabe que tem muitas mulheres também por aí. Eu ouço às vezes dizendo que o homem não é capaz de amar. Oi? Oi? Como assim? Porque pelos números de abandonos, por conta de filhos também, que os caras não criam. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião sobre isso é que a mulher fez filho com qualquer homem. Nunca houve nenhum tipo de troca emocional entre eles antes dessa criança vir ao mundo. Ou seja, ela não seguiu os cinco passos. Aliado. Não seguiu os cinco passos. Certo? E o homem não recebeu dela o que ele precisava pra se sentir feliz na relação. Porque quem nutre o relacionamento é a mulher. Mas a mulher tem que saber quem ela vai nutrir. Ela não pode ficar qualquer homem. Ela tem que entender que o homem precisa ter algumas características, algumas qualidades, alguns valores que precisam serem cumpridos pra que ele consiga ser homem dela. Se ela engravidar de um moleque... Aí, volta aí que essa parte me confundiu. Eu tava pegando o raciocínio dela e me perdi um pouco aqui. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião sobre isso é que a mulher fez filho com qualquer homem. Certo. Nunca houve nenhum tipo de troca emocional entre eles antes dessa criança vir ao mundo. Certo. Tô com ela. Eu tô com ela. E o homem não recebeu dela o que ele precisava pra se sentir feliz na relação. Sex? Porque quem nutre o relacionamento é a mulher. Boquete? Tipo... Mas a mulher tem que saber quem ela vai nutrir. Ela não pode ficar qualquer homem. Ela tem que entender que o homem precisa ter algumas características, algumas qualidades, alguns valores que precisam serem cumpridos pra que ele consiga ser homem dela. Será que a gravidade é um moleque? Cara, tá visto o que vai acontecer. Então, mas ela tá falando, então, da mulher que quer um relacionamento sério. Isso. Ou da mulher que engravidou de um cara e, tipo assim, ela tá falando sobre filhos. Se ela engravidou de um cara, foi burra. Porque se ela não queria nada sério com esse cara, tem os contraceptivos dela também, né? Sim. Tá ligado? Então tinha que ficar ligeiro. Tipo assim, a mulher pode ir lá dar pro cara que ela acha um moleque. Que é o cara da roda que ela gosta, mas, tipo assim... Eles tão falando que a maioria dos homens... Preparada a não engravidar do cara que você tá vendo que é claramente derrotado, né? A maioria dos homens não amam porque é só ver a taxa de abandono. Abandono de filhos. Mas aí ela tá falando que é mentira. Porque a culpa é da mulher que engravidou de um moleque, não de um cara certo. Exatamente. Mas deixa ela concluir. Isso aí eu concordo com ela. ...amor entre eles pra que... Pra que esse cara tivesse a oportunidade de receber a nutrição dela no relacionamento. É isso que você quer dizer? Ela se precipitou demais? Exatamente. Em ter o filho? Primeiro que o filho é a responsabilidade da mulher. Já parte daí. Quem sabe se vai engravidar ou não é a mulher. Hoje, por exemplo, eu tô casada. Eu decidi que eu não vou ter um filho. Não foi ele que decidiu o filho? Eu fui lá e botei um Dio. Eu botei um Dio. Eu não perguntei, amor. Eu posso botar um Dio, não. Amor, eu não quero ter um filho agora. Eu vou botar um Dio. Você quer dizer que a mulher controla 100%? É verdade. 100% 100% Pra caralho. 100%. Mas... A Cleide chegou e disse assim, eu quero ser mãe. E tipo, eu falei, mano, tem certeza. Olha o mercado. Olha a economia. E ela falou, quando ela falou, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, acabou. Mas não pode virar as costas pro bagulho de taxa de abandono. Não, é. Não é porque ela engravidou do cara errado que os homens não tem... Isso não quer dizer... É, não tá tirando a responsa do cara. Não tá tirando a responsa dos caras. Porque às vezes, quando eu falo esse assunto, parece que a resposta é toda da mina. Quem mandou você engravidar dele? Não, não. O cara fugiu porque ele é um cuzão, mano. Exatamente. Meu pai não ficou com a minha mãe e ele pagou pensão até os 18 e morou do meu lado. Eu não tô me falando pro cara casar com a mina. Não tô falando pra ele fazer aquele filme que os caras vão no parque, jogam o disco pro labrador e o filho tá brincando. A minha cobrança com o Kaique sempre foi a seguinte. Se um dia você fizer merda engravidar a mina, eu jamais vou falar pra você assumir a mina. Assumir a mina. Não estamos falando disso. Você tem que assumir o filho. Tem que assumir o filho. O cara não ter assumido o filho é porque ele também é um puta de um cuzão. É um puta de um cuzão. Mesmo lá, mas ele era moleque. Não, não, não. Então é um moleque e cuzão. É um moleque e cuzão. É um moleque e cuzão, aliás. Hoje, por exemplo, eu tô casada. Eu decidi que eu não vou ter um filho. Não foi ele que decidiu o filho? Eu fui lá. Isso aí é verdade, irmão. É, é verdade. Eu não perdi pra ele. Amor, eu posso botar um dinho, não? Amor, eu não quero ter um filho agora. Eu vou botar um dinho. Você quer dizer que a mulher controla 100%? 100%? Não, o homem também controla porque ele coloca a camisinha também, irmão. Eu não vejo isso daí, 100%. Não, não, não. Mas sabe por quê? Mas eu engravido ela se eu quiser, porque eu posso usar camisinha. Não, certo, mas o... Por que ela tá falando isso? Porque quem comanda é ela. Certo, mas se uma mina quiser... Quando eu botou o dinho, acabou, Caíso. Mas se a mina quiser me engravidar, eu posso usar camisinha. Se a mina quiser te engravidar, caralho! Como que a mina vai te... Hoje tá foda, hein, mano? Hoje não tá saindo nada certo. Hoje não tá bom pra você, velho. É melhor só dar os comentários, né? Porque a maioria das pessoas do mundo são pecadores, a maioria das pessoas do mundo erram. A gente precisa errar pra acertar, porque as pessoas realmente não têm maturidade, porque as pessoas realmente não têm Deus, porque a gente cresceu numa família onde, por exemplo, vamos fazer um... Eu tive essa reflexão essa semana, tá? Eu não li, eu pensei e cheguei a esse pensamento que era a opinião de vocês, tá? Vamos lá. Gosto assim, de vez em quando isso acontece comigo. Minha geração, tenho 32 anos. Vocês têm quanto? Trinta e poucos também? 23. A gente tem... A gente tem trinta e poucos anos, tá? É. Beleza. Três. Nós somos criados pela geração... As nossas mães já eram pessoas... Anos sessenta, por aí, nossas mães... A minha é anos sessenta. Elas não eram como as nossas avós, lá atrás, que precisavam ficar casadas, precisavam dar atenção pro marido, precisavam suprir as necessidades do marido, tudo isso. As nossas mães já eram muito fortes. As nossas mães... Já pegaram o papel de homem da família. É, minha mãe foi o homem da minha família. Eu não sei vocês, mas assim... A minha também. É. Os que estão juntos, mesmo assim, a mãe trabalhava, a mãe mandava no pai, a mãe deixava o pai submisso a ela, e essa é a criação que a gente tem. Então, quando a gente cresce, a gente entende, nós entendemos que nós somos verdadeiras princesas. Por quê? Porque nossas mães falaram, você precisa trabalhar, você precisa correr atrás de suas coisas, você não precisa de homem, você vai ser doutora. E é isso que eu quero dizer. Isso. A gente cresceu fazendo isso. Eu sim, você também. Eu acho, né? Na geração de vocês, que é a mesma que a minha. E aí, o que que acontece? A mulher entende. Homem não tem valor. Pra que que eu quero homem? Se eu posso ter dinheiro? Só que quando ela faz dinheiro, e ela só vai fazer dinheiro lá pela nossa idade, 30 e poucos anos, quando ela entende que ela tem dinheiro e não tem a realização da família, ela pira a batata. Ela pira. Por quê? Porque a gente não nasceu pra fazer dinheiro. A nossa, a nossa... Não fala que você nasceu pra lavar uma louça, mano. Não fala que você nasceu pra lavar uma louça e trocar a fralda, pelo amor de Deus. Ela tava indo tão bem, mano. Ela tava indo bem pra caralho, velho. Bota aí, eu acho que nós perdeu um raciocínio. Eu perdi o raciocínio dela aqui. Só volta 10 segundos. Eu tava concordando muito, tirando a parte da princesa, que eu acho que ela... Isso, que eu acho que ela inverteu os papéis da guerreira. Ela inverteu os papéis da guerreira com a princesa, mas de resto... Ela tava foda. Ela tava foda. Ela tava foda. Eu falei, mas minha filha vai ser assim, então. Foda. Isso. É isso que eu quero ter minha filha. É assim que eu crio minha filha. A gente cresceu fazendo isso. Eu sim. Você também. Eu acho, né? Na geração de vocês, que é a mesma que a minha. Correto. E aí, o que que acontece? A mulher entende. Homem não tem valor. Pra que que eu quero homem? Se eu posso ter dinheiro? Mas se você foi... Se você foi criada dentro de uma casa, com pai e mãe, e vendo... A sua mãe, aquela coisa que você via da sua mãe, ela era comandar a casa. Ela gerenciava a casa. Sim. Porque é o certo. E que se você deixar a casa pra ser gerenciada pelo pai, tipo assim, o lixo vai tá na área. O lixo vai tá na área. A louça vai tá na pia. A roupa vai ser mal lavada. É isso. Por isso a mãe gerencia a casa. Não é... Caralho, velho. Se você cresceu vendo isso, você vai fazer também. Ela tá com 30 e pouco sem família. Ela pira a batata. Ela pira. Por quê? Porque a gente não nasceu pra fazer dinheiro. A nossa... A nossa... A nossa... Na verdade, como é que começou lá atrás? Vamos voltar mais um pouquinho. Quase, né, fia? Quase. Faltou pouco. Como é que funcionava a situação? Todo mundo é que sabe. O homem saía, ele caçava... Por que sempre esse exemplo? Esse exemplo? E qual é o que sempre esse exemplo? Mano, sabe onde ela se perdeu? Hã? Ela cresceu, foi criada pra fazer dinheiro. Certo. Pra não depender de homem. Só que nesse meio tempo, provavelmente, ela trabalhou, estudou e se formou em alguma área. Eu não gosto desse exemplo do caçador. Não, 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 não. Presta atenção. Aonde ela errou? Ela trabalhou, estudou e se formou em alguma área. E com 30 e poucos, ela tá tipo, pá, formada no que ela queria fazer, certo? E casada. E fazendo dinheiro. Só que tipo assim, nesse meio tempo, é certeza que ela vai encontrar um cara da foda. É. Porque vai ser provavelmente um cara que ela vai encontrar numa faculdade, ou um cara que vai tá tipo, ripando. Na mesma linha que ela. Na mesma linha que ela. Na mesma linha. Eu acho que foi ali que ela se perdeu. Porque ela não vai se privar de homem até os 30. Sabe por que eu não gosto desse exemplo? Ela é freira? Sabe por que eu não gosto desse exemplo do caçador? Desse ponto? Sim. Eu gosto do exemplo do caçador de tipo, nós temos o instinto caçador. Até falei isso em outro vídeo. Eu não gosto desse exemplo de voltar. Não, mas nos tempos mais primórdios, nós éramos caçadores. Não, mano. Nós éramos caçadores, só caçadores, quando a gente tava lá, mano. Porque eu era isso, eu era morrendo. Migrando pro do Homo Erectus pro Homo Sapiens. Aí tô de acordo. Mas vamos pegar aqui, volta 300 anos no tempo. 300 anos no tempo. Você tinha os caçadores? Lógico que você tinha os caçadores. Mas era um ou outro. A maioria já tava na lavoura. A maioria já tava no... Entendeu? Já tava sendo escravizada. Você tinha os guerreiros. Você tinha o... Aí, quando você olha o mapa da sociedade, ela tá diferente de lá... 300 anos, hein? Ó, 300 anos. De lá pra cá, você tem um mapa da sociedade que não tá muito diferente. Só a única diferença é, obviamente, que a gente... Pela infraestrutura e tal, a vida de um cara hoje é muito melhor do que de 300 anos atrás. Mas, assim, essa fase do... Não, o papel do homem lá e caçar... Vamos colocar na época de Jesus, velho. Tem vários caras que estavam em guerra naquela época. Jesus era carpinteiro. Tipo assim... Há dois mil anos atrás. Dois mil anos. Não tô falando que não existiam os caçadores. Sim, tinha os caras que estavam em guerra. Tinha os... Não, tinha os caras que, tipo assim, mano, eu quero comer, eu vou matar uma raposa. Eu vou matar um coelho pra comer. Mas, a partir do momento que a gente entendeu que podia plantar, depois de um tempo a gente ia colher, a gente começou a olhar pra caça com uma coisa mais, tipo assim, pô, isso aqui tá virando um esporte, né? Vamos fazer um peixe só, mano. É, vamos fazer um peixe mais seguro. Quando a gente pegou a manha da pesca, quando a gente pegou a... É mais seguro. Não é que a gente parou de caçar. Não, a gente tem caçadores até hoje, mas, tipo assim, qual a porcentagem de caçadores? O cara falou, mano, o que você prefere? Lutar ali e caçar contra um boi? Os caçadores viraram guerreiros, os caçadores viraram agricultores, os caçadores viraram marceneiros, os caçadores viraram torneiro mecânico, como é que fala? Os caras que derretem ferro, esqueci o nome, tipo... Mano, hoje em dia tem vários caras descarregando caminhão de cimento. Quantos fazem esse trampo? Então, eles seriam o que antigamente seriam os caçadores. É, esses são os caçadores hoje. É, entendeu? Eu não tenho manhã de fazer esse trampo. Mas, no geral do que ela tava falando ali, mano, o bagulho da mulher engravidar, é ela que decide mesmo, velho. Sim. Se a mulher disser assim, filho, eu vou engravidar, eu vou engravidar e acabou. Sim. Tá ligado? E aí, não tem boi, velho. É igual eu falo, é igual eu falo. Mano, você, você, você decide se você vai ser pai ou não. O senhor decide. Exato. Do mesmo jeito que a mulher pode decidir, você também pode. Exato. É que a mente do homem pra sexo é muito mais fraca. Muito, muito. Nem se compara. A mulher, ela dá se ela quiser. É. O homem não consegue falar, não, se a mulher abrir a perna. Dificilmente. Mas você tem que ser muito bom de cabeça. Ah, mas eu só... Se eu olhar a mina de perna aberta, você fala, não vou pegar. O homem falar assim, eu só transo de camisinha, eu vou te falar, mano, funciona nas cinco primeiras. Mas depois... Uma hora... Uma hora você vai vacilar. Só que a mulher, não. Se a mulher falar, eu vou meter o Dio e acabou. Como é que você vai tirar o Dio? Sim. Você vai chegar no maior, tá aqui, ó. Eu trouxe ela no açougue aqui pra tirar o Dio e a força. Se tivesse anticoncepcional pro homem, eu garanto que teria menos homens. Eu também acho. O senhor tomaria? Porque, tipo assim, uma vez o Vito chegou em mim com essa pergunta. Tomaria. O Vito falou, ele falou, mano, eu tava vendo uns estudos e parece que tão quase lançando um anticoncepcional pra homem. Mas o anticoncepcional pra homem só vai vingar se tiver escrito na bula assim, ó. Não vai ter nenhum problema de fertilidade ou de... De ereção. Ou de ereção. Então, se tiver escrito ali, ó, 0,0000001%, o cara não toma. Se tiver escrito 100% seguro contra falta de ereção. E ainda assim ele vai deixar a galera tomar primeiro. E ainda assim ele vai falar... Ele vai dar um ano de experiência. Não dá um ano de experiência pra esse negócio aí. Só pra ver se esse bagulho funciona mesmo. Mas, tipo assim, eu ainda falei pra ele. Eu falei, não, se existisse esse negócio 100% seguro. Tomaria fácil. Tomaria de gole. Tomaria fácil. Tomaria de gole. Eu tomaria de gole. Deixa aí nos comentários o que você achou. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa também nos comentários se você é um caçador ou se você é a caça. É nóis.